E olha a Sofie Charlotte, dá um look na Sofie, conferindo a temporada de inverno carioca. É isso, tudo ótimo. Apesar de fazer um tempinho, como é que foi a experiência no Dona Fashion lá em Porto Alegre? Foi incrível, mais uma vez um grande prazer, foi lindo. Uma correria na televisão, mas acha um tempinho para essas aparições brasileiras. Com certeza, tomara que eu esteja no próximo, né? O que a gente está vestindo, Sofie? Carlos Miele e sandálias do Alexandre Berman. Olha, dá um look na sandália do Alexandre. Sofie, a gente está vivendo o inverno, você mora aqui no Rio. Exato. Muda alguma coisa no seu guarda-roupa no inverno? Muda, com certeza. Você acha que eu vou usar cinza, ameixa, preto, quando? Muda as cores. Muda, com certeza. Tem alguma peça específica que você curte mais, um casaquinho? Ah é, com certeza. As jaquetas, minha jaqueta de couro, que eu adoro. É, botas, é um momento para usar botas. E aqui no Rio também esfria um pouquinho. Quando chegar julho, agosto. Agora vai ser completamente surreal, porque está um calor aqui. Então realmente só projeção mesmo. Evitável nós não falar desse teu último trabalho. Como é que está indo? Está maravilhoso. É um personagem que me deu uma possibilidade de mostrar muitas facetas. Eu tive uma cena que eu fiz um cover, né? Uma brincadeira em cima da Sel Williams e da Marilyn Monroe, que eu cantei. Foi maravilhoso. Foi uma grande brincadeira, ficou divertido e deu para mostrar o outro lado. Era eu mesma cantando e... Grande tititi. Pois é, exatamente. Sofie, o que dá para esperar 2011? Já tem projeto para frente? Então, eu quero muito fazer cinema, musical, quem sabe? E o acessório? Fala para a gente que bonito. Ai, gostou? Foi meu pai que me deu. É uma joia retrô de vidro. Achei super original. Será combinando, né, Sofie? Exatamente. A Sofie Charlotte conferindo a temporada carioca é o inverno de 2011. Look na Sofie!